Toda a dor a dor, passando momentos difíceis Toda a dor a dor, passando momentos de tribulações Mas venham que virem, seja o que for Nada vai calar a voz de um adorador O tempo impossível, o sobrenatural O tempo favorável, além do natural Não vou retroceder, não vou me acobaldar Investindo ser, inclusive o da minha do olhar Daquele que tudo pode ver Daquele que tem todo o poder O eterno poderoso eu sabrar Eu não vou retroceder, não vou me acobaldar Investindo ser, inclusive o da minha do olhar Daquele que tudo pode ver Daquele que tem todo o poder O eterno poderoso eu sabrar Todo a dor a dor, passa por momentos difíceis Todo a dor a dor, passa por momentos difíceis dos tribulações Mas venham que vier, seja o que for Nada vai calar a voz de um adorador E pelo impossível, o sobrenatural O tempo favorável, a bem do natural Eu não vou retroceder, eu não vou me aprovar E resistir, eu serei, pois vivo na mira do olhar Daquele que tudo pode ver, daquele que tem todo porém O eterno poderoso é o Shaddai Eu não vou retroceder, eu não vou me aprovar E resistir, eu serei, pois vivo na mira do olhar Daquele que tudo pode ver, daquele que tem todo porém O eterno poderoso é o Shaddai Eu não vou retroceder, eu não vou me aprovar E resistir, eu serei, pois vivo na mira do olhar Daquele que tudo pode ver, daquele que tem todo porém O eterno poderoso é o Shaddai Eu não vou retroceder, eu não vou me aprovar E eu não vou retroceder, eu não vou rodar E o dinheiro que tem todo porém O eterno poderoso é o Sheddai Aleluia Aleluia Amém.